Salve salve minha quadrilha, isso é casa sem limite, não tem jeito, virou baile, FP do trem em bala quebrou tudo e agora é ele, não podia estar de fora, DJ Zulu porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. DJ Zulu porra. Oi, na levada vem comigo, eu já tô naquele pique, eu tô ao vivo, eu cheguei aqui na casa sem limite, se você não sabe quem é, olha deixa eu mandar pra tu, é aquele pretinho magrim que o nome dele é Zulu, foi procura no Instagram, vem, vem, vê se não se esquece, tu bota DJ Zulu, mas é Zulu com dois L, tu boto foi com dois L, mas eu mando na moral, olha vê se tu não se esquece daquele oficial, o bagulho é muito doido, olha só, foi sem sacanagem, agora o pai vai vir lançando ao vivo, ao vivo na montanha. E aí, a EAG Dance, o sol lançando melhor. Fui, fio, 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 fio. Música Trepa, 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 tre Vai, vai, vai Ah, 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 ah Ah, ah, ah Música Quem é uma NG dance, mete chubo filha da puta Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Só não encosta no meu baseado Cada um que dá dois mil e vira, agora tudo vai Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Já fica em casa Mas me falaram que o baile é o bicho E eu brotei só pra ver as danada Fazendo isso As muitagriffas Mais uma Accounta Aqui no bailão Ou ecorda Desse 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 Presta Lembrando Desse Decubo Olha só quem brotou no bebê, louquinha pra fudar Os amigos tão arre, tu pode escolher Que a magia e o tal tá legal, vai rolar bacanal Gulosa nem chama amiga pra entrar no lugar Se tu quer fudar, tu vai fudar, vai fudar Com a chave de dois tretas, tu entra na rua de trás Ou então vira esquenta Fode, fode com vapor, mamar os atividades Mas se tu quer o Zulu, aguarda acabar o baile Ele te leva pra treta, vai tomar banho contigo Vai te fudir gostosinho e você vai dormir lindo Fode, 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 fode com vapor Mamar os atividades, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile, pode, fode, fode com vapor Mamar os atividades, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile, pode, fode, fode com vapor Mamar os atividades, mas se tu quer o DJ Tudo que o IG do Youtube lança vira mídia Exclusividade é só com o IG do Youtube Vem viciado, vem viciado Mamar os atividades, mas se tu quer o DJ Se você quer o DJ Amar os atividades, mas se tu quer o DJ Queira que ele pica É o tiquinho que tá mandando Anda, chama É o tiquinho que tá mandando Anda, chama Pode vir sem dinheiro Mas traz uma piranha Aí, pode vir sem dinheiro Mas traz uma piranha Aí, brota e convoca as puta Brota e convoca as puta Mais tarde tem fervo Hoje vai rolar suruba Só surubinha de leve Surubinha de leve Com essas filha da puta Taca bebita Depois taca pica E abandona na rua Só surubinha de leve Surubinha de leve Com essas filha da puta Taca bebita Depois taca pica E abandona na rua Taca bebita Depois taca pica E abandona na rua O ritmo do tiquinho é esse aqui Pega a visão Pega a visão O Zulu que tá do calor É só curupa gostosa O Zulu que tá do calor É só curupa gostosa Ela gosta de catuca Ela gosta quando chupa O pico do peito dela Ela gosta quando bate Bem forte na bunda Olha essa coisa Ela me olha e me pede de pensar Taca avucada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau